Estamos no ar para todo o nosso planeta. Um grande abraço a você do sítio da Chácara da Fazenda. Como é bom saber que você está do outro lado, acompanhando o plantão Giba Notícias, que está no ar. Beleza, você do sítio da Chácara da Fazenda, você dos quatro cantos do nosso planeta. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua sintonia. E hoje nós vamos mostrar um pouquinho a cidade de Tuneiras do Oeste. Um grande abraço a todo o pessoal que vai acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho. Vou mostrar como que está a nossa escola municipal. Começo mostrando a nossa escola municipal. Olha aí como é que está ficando. Agora o pessoal está colocando a cobertura para o ginásio de esportes, a quadra esportiva, lá nessa escola de mais de quatro milhões de reais. O sonho saiu do papel. Está aí em fase final. Está na sua fase final. As pinturas. Gente, vamos falar um negócio. Desafio você, tuderense, a ir visitar essa construção. Vai lá visitar. Muito bom. Grande abraço ao pessoal da Fiolar, que está aí com o caminhão, guincho. Esse caminhão aí que está levantando então a ferragem para a cobertura da quadra esportiva aqui de Tuneiras do Oeste na escola municipal. Gente, muito linda, mas linda mesmo a escola municipal. Eu tenho falado que a administração do Taquetoshi Sakurada, o Poia, junto com a sua equipe, tem feito a diferença e eu tenho certeza que mais quatro anos vão fazer a diferença sem sombra de dúvida. E o portal está aqui para falar das boas novas. Eu sempre tenho falado o seguinte. Se estiver fazendo coisa ruim, nós vamos descer o porrê. Se estiver fazendo coisa boa, nós vamos elogiar sem sombra de dúvida. Vamos lá. Adriano Motos, um grande abraço, meu amigo vereador Adriano Motos. Grande abraço, Adriano, parceiro da gente. Um excelente vereador, né? Que não atua só na hora ali da reunião, mas está sempre em contato com o povo. Um grande abraço, meu amigo particular. Um grande abraço, tá bom? Adriano Motos, vereador. Obrigado pelo carinho da audiência. Uma hora eu vou trazer os seus aqui no portal. Pensa num cara que corre do caneco. Menino do céu. Olha, mas em breve, né? Em breve ele estará com a sua empresa, né? De motos aqui em Tuneiras do Oeste. E nós vamos estar divulgando aqui no portal. Grande abraço, tá bom, meu amigo? Cristina, um grande abraço. Cristina Salles, né? Dez, um abraço também. Fernanda, obrigado pelo carinho. Solange acompanhando a gente. Vereador João Paulo. João Paulo fez aniversário esses dias aí. Comemorou, parabéns, tá bom? João Paulo, vereador. Lili, um grande abraço. Lili, um abraço. Um abraço à minha noiva, Elisângela Koválic, também que está nos acompanhando. Boa tarde, pessoal lá de Itapejara acompanhando. Fala pra mim qual é a cidade, né? A cidade que você está nos acompanhando. Nós estamos hoje destacando Tuneiras do Oeste. Olha como que está a construção de Tuneiras do Oeste. Esse cachorrinho que você vê aí no fundo, né? É meu cachorrinho latim, não sei, deve ser os gatos. Pensa num cachorro aqui. O meu cachorro, rapaz, sabe aquele povo que trabalha meio preguiçoso, sabe? Meu cachorro é igualzinho. Quando a gente chega perto, aí ele faz alvoroço pra pegar os gatos. Mas quando a gente não está perto, eu olho pelas câmeras de segurança, e ele está lá olhando os gatos, como se nada estivesse acontecendo. Você chega perto, ele pega, vira no ninja pra pegar os gatos. Você já viu pessoas assim? Acorda aqui pra mim, deixa eu mostrar a imagem. Não tem pessoas assim? Quando o patrão chega, começa a trabalhar e não sei o quê. Quando o patrão não está, fica lá morgando. O meu cachorrinho, quando ninguém está vendo, né? Eu olho assim pelas câmeras de segurança, ele está lá olhando pros gatos, tudo certinho. Aí quando você chega pra ver o que está acontecendo, por que está latindo, ele pega e sai no carreirão com os gatos e faz aquele forvel. Eu falo, um cachorrinho, esse cachorrinho, quer mostrar serviço pro patrão. Vamos lá, um grande abraço. Obrigado, Solange, mais uma vez. Obrigado pelo carinho. João Paulo Leite, obrigado. Geni, também ligado aqui junto com a gente, em Cianorte, acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho. Pode falar o nome da sua cidade, o estado ou o país que você está nos assistindo e compartilhe o nosso trabalho, beleza? Essa escola que está, a escola saiu do papel, essa é a realidade. Olha, Tuneiras do Oeste, quase 60 anos e não tinha uma escola municipal. Prefeito Boia chegou e chegou já botando banca, fazendo, construindo a escola municipal. Essa foi uma conquista do nosso amigo Edir Ceará, que levou o projeto, que foi atrás, correu, na época do ex-prefeito Luizinho. Então, parabéns ao Edir, parabéns ao Luizinho, parabéns ao Boia, que tirou isso do papel. Foi corajoso, foi sacudo, né? E agora aí, está fazendo a ferragem para a cobertura da quadra esportiva ali da escola municipal. Gente, eu desafio a você a visitar essa obra. É mais de 4 milhões de investimento, uma obra gigantesca. Aqui nós estamos com o drone, mas se você chegar lá, você vai ver, é uma obra gigantesca mesmo. Gigantesca, parabéns mais uma vez ao prefeito Boia e também ao Vinícius, toda a equipe aí da prefeitura municipal. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, Nisse, um grande abraço, boa tarde. Tapejara acompanhando a gente. Clevinho, um grande abraço. O Cleverson Viquete, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Esteve ontem aqui no programa sensacional. O cara contagia, gente. O cara arrebenta com tudo, não tem dessa não. E nós vamos estar fazendo aí uma... Deixa eu acabar esse negócio aí da pandemia, que nós vamos estar trazendo num evento aqui com o portal o nosso amigo Clevinho. Isso. Alô, Josefa. Né, boa tarde. Né, como é que é? Estou em Campinas, São Paulo. Alô, Josefa, obrigado. Joyce Pass também ligada aqui junto com a gente. Boa tarde. Cruzeiro do Oeste nos assistindo. Reni Gomes, um grande abraço. Reni, obrigado pelo carinho. Gente, também, o que está ficando bonito é a nossa praça. Gente, isso daqui será o cartão postal de Tuneiras do Oeste. Hoje eu quero elogiar Tuneiras do Oeste porque é obra... Gente, não tem uma obra pequena. É tudo obra grande mesmo. Olha a revitalização da nossa praça central. Isso aqui será o cartão de Tuneiras do Oeste. É o cartão postal de Tuneiras do Oeste. Isso mesmo. Tuneiras do Oeste, quem saiu pra fora, quem foi embora e sempre vem aqui só pra passear, você vai ficar espantado quando você chegar em Tuneiras do Oeste e ver a transformação nessa gestão do Taquetó Sakurada, vice-gerso, junto com a Câmara Municipal. Grande abraço aí, né, Câmara Municipal. Éder Casquel, Cidade dos Dinossauros, nos acompanhando. Grande abraço. Éder Casquel, obrigado pelo carinho. Não conheço ele pessoalmente, mas eu prometi, né, e o homem tem que ter pra... Gente, eu vou falar um negócio seguinte. Esses documentos que se faz pra, né, tipo o cara falar assim, eu vou te dar isso aqui. Então fala um documento que você vai dar mesmo. Isso pra mim é pra pessoas, né, que não tem palavra. O homem tem que ter palavra. Se eu vou falar, se eu falo que vou fazer uma coisa, tem que fazer. Né, se eu falo que tem que fazer isso, 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 tem que fazer. Né, e nós prometemos, vamos trazer o Casquel aqui. Da Cidade do Dinossauro. Grande abraço. O Casquel. Ai, ai, ai. Casquel, grava uma vinheta assim, ó, no seu celular, grava assim, falando assim. Alô, amigos do Portal Giva Notícia, que é o Casquel da Cidade do Dinossauro. E eu quero colocar o vivo aqui no programa, beleza? Grava pra mim e coloca amanhã. Ai, ai, ai. Vamos lá. Solange também ligado aqui. João Paulo, obrigado pelo carinho. Vai compartilhando o nosso trabalho. Hoje eu tô dedicando aí o programa à Tuneiras do Oeste. Olha a praça, olha a revitalização da nossa praça. Todas essas árvores vão ser arrancadas, tá bom? Aí um pessoal reclamou. Ai, que não pode arrancar nessas árvores e não sei o quê, porque tem história. Ai, porque, hum, onde que eu dei o meu primeiro beijinho, que não sei o quê. Ah, para com isso, gente. Nossa, o prefeito vem transformando a cidade. O centro de Tuneiras do Oeste também está sendo transformado. Amanhã eu vou mostrar pra vocês aqui o centro de Tuneiras do Oeste. Então, toda a revitalização, toda a transformação tem que arrancar alguma coisa, né? Tem que mudar alguma coisa. Então, vai ficar. Eu falo que essa praça será o cartão postal de Tuneiras do Oeste. Pode acreditar. Essa praça será o cartão postal da nossa cidade, tá bom? Escreve aí o que eu tô falando. Mas, né, tinha as pessoas falando. Ai, não pode arrancar a árvore e não sei o quê. Não pode. Ai, estamos acabando com as nossas árvores lá da praça. Ai, por quê? Hum, porque eu fiz... Hum, não, onde que eu beijei, onde que eu fiquei, onde que eu namorava. Quando estava arrancando, quando estava arrancando todas as árvores da boiadeira, sabe aqui a história da boiadeira? Quando arrancou as árvores da nossa praça, sabe? Na praça aqui, que passa a história da boiadeira. Quando dividiu a cidade do meio, não tinha os defensores da ecologia. Não tinha. Agora, né, será que é porque o BOE tá fazendo? Será que é porque o BOE, porque quando era o DENIT ninguém foi em cima? Ninguém falou que não podia arrancar a árvore? Olha o tanto de árvore que arrancou na nossa boiadeira. Mas destruiu. Ah, teve que fazer. Dividiu a cidade no meio. Eu era contra, mas sou contra até hoje, né? Aí, ah, mas o cara, o chefe que construiu isso aqui, né, a empresa falou, nunca eu deixaria dividir a minha cidade no meio. Mas, na época, né, decidiram, todos, né, não teve vereador que se manifestou, não teve prefeito que se manifestou, e aí aconteceu o que aconteceu. A cidade tá dividida no meio. Ainda é uma lástima o que está acontecendo ainda nessa divisória do meio da cidade, porque não tem passarela para os pedestres, só tem aquele viaduto. Se o viaduto cair, vai passar por onde? Hã? Vai passar na cabeça de quem? Dos políticos? Porque só isso que falta. Então, uma coisa que eu vou estar fazendo na matéria, pra cobrar, que já passou da hora, cobrar passarela, gente. Cobrar passarela e cobrar retorno pra nossa cidade. O cara passa aqui, esses dias vem um pessoal visitar, eu? Vem aqui fazer uma visita no portal, gente, quer ir lá conhecer teu portal, beleza. Tuneiros do Oeste, vem, é na Estrada Boiadeira, não preciso fazer nada. O cara foi parar lá no Quarentava. Você sabe por que? Ele falou, rapaz do céu, passei e nem vi a cidade. Por quê? Porque não tem uma placa certinha, não tem um retorno, pra que a pessoa possa saber que, ah, eu errei, mas tem um retorno aqui que é volta pra Tuneiras do Oeste. Não tem, gente. É lamentável isso. Vamos tá cobrando o prefeito, vamos tá cobrando o Boiadeira. Eu sei que o Boiadeira já correu atrás aí, pra passarela, eu vou ver que pé que tá esse negócio aí. Vamos conversar com o Boiadeira. Eu sei, o Boiadeira é o prefeito sacudo, rojado, vai em cima, não tem dessa não. Vamos lá, deixa eu mandar um abraço, que o pessoal tá ligado aqui. Né, Tatiana? Isso mesmo, né, tem que revitalizar para podermos aí desfrutar da cidade. Essa praça estava esquecida, ninguém nem frequentava, porque era um lugar aí sombrio, né, escuro até perigoso. Vera Lúcia também ligada aqui, já tá sempre, né, com as suas palavras sárias, né, a Vera Lúcia também ligada aqui junto com a gente, Rocosta, Dirce Santos, gente, fala pra mim qual é a cidade que você está me assistindo, pra mim mandar um abraço. Alô, Genival do Correio, grande abraço, Genival do Correio, ex-vereador, ex-prefeito interino, né, estará aqui em breve, eu vou estar lançando o convite pra gente fazer um bate-papo, é, aqui sobre política. Penso num cara sensacional mesmo, né, o Genival. Então, estão mostrando nossa praça, Ah, deixa eu falar pra você também, né, sobre a reforma da Prefeitura, como que tá ficando bonita a nossa, o nosso passo municipal, a Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, aí, ó. Ei, boinha, parabéns, ó. É outra cara, né, gente? Parecia, essa, essa Prefeitura tava aparecendo um museu, tava abandonada, né, parabéns aí, o boi fez uma reforma, a sala do Prefeito ficou, rapaz. Tá parecendo entrar no cofre do FBI, né? Ai, 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 é, agora tá tudo lá, parabéns. Eu tiro o sarro, ele vai brigar pra mim, ele vai brigar comigo, né, mas a sala do Prefeito, tá parecendo o cofre do FBI. Tudo cheio de código agora, agora, né, mas um grande abraço, parabéns, tá bom, boia. Ele vai xingar, ele foi se curto, de xingiba. Vamos lá, alô, Sônia, um grande abraço, né, boia, e o Prefeito, um grande abraço, boia é o Prefeito, um grande abraço, a Sônia tá falando. Esse é o Paulo Sérgio, um grande abraço, tá bom, Paulo Sérgio, obrigado pelo carinho da audiência de vocês aí. Então, gente, a nossa escola tá ficando bonita, olha aí como que tá ficando, a escola municipal de Tuneiras do Oeste, não é uma escola sensacional, agora estão na parte aí, né, de colocar essas ferragens pra fazer a cobertura da quadra esportiva ali da escola municipal de Tuneiras do Oeste. Tuneiras há quase 60 anos, os distritos têm escola municipal e Tuneiras não tinha. O boia chegou e falou, pera um pouquinho, dá esse papel aí. Ah, vamos parar de conversar, vamos trabalhar. E ficou, colocou aí. Ai, ai, ai. Gente, ficou, aí na escola tem uma pracinha aí, sensacional pra namorar também. Pegar a esposa, ir lá na pracinha, né, da escola, ficou bonito ali, hein? Ficou chique. Tô tomando um café. Pegou, vê, não, cortou aqui pra mim tomando um café. Vamos lá, gente. Ai, ai, ai. Vê no carro que gosta de café. Vamos lá, o pessoal que tá ligado aqui junto com a gente. Giba tem que conseguir aí recurso para a construção de uma nova prefeitura, uma planta aí mais moderna aí, né, para combinar aí com a nova praça. Verdade, hein? Verdade, hein? Claudinei, um grande abraço. Claudinei, obrigado pelo carinho, Claudinei Batista. Antônia Soares, também ligada aqui junto com a gente. Maria Leite, boa tarde. Giba, isso, muito bom a sua fala. Obrigado aí, tá bom, Maria Leite? Obrigado pelo carinho da audiência aí. Então, a Tati tá falando um negócio, a Tatiane tá falando um negócio muito importante, né, que tem que fazer uma nova planta aí para construir uma nova prefeitura, porque, né, essa praça merece uma prefeitura top de linha, né? É, rapaz, mas a nossa prefeitura é bonita, só falta arrancar essas janelas antigas aí, ó, né, colocar tudo blindex, fazer uma coisa bem bonitinha, né, fazer uma jardinagem aí, com iluminação, dá pra fazer um negócio filé aí, tá bom? Mas só dessa pintura aí, essa reforma, né, dos telhados, né, pintada aí as paredes, já ficou muito bom. Um grande abraço a nossa, é, é, a secretária, né, um grande abraço à secretária aí da, da, da Prefeitura de Tuneiras do Oeste, né, a Betânia, um abraço, obrigado pelo carinho aí. Genival do Correio, um grande abraço, obrigado, Marcelo Pereira também, acompanhando o portal, Giba Notícias, nós estamos mostrando aí, a reforma, do passo municipal, da Prefeitura Municipal aqui, de Tuneiras do Oeste, também hoje, estamos destacando, Tuneiras do Oeste. Hoje à tarde, eu vou estar em, em Tapejara, né, hoje, à tarde, eu vou estar em Tapejara, né, falando ao vivo direto da praça, também, que está sendo reformado, vai ter um chafariz ali na praça, Tapejara, vai ficar bonito, hein, grande abraço, ao prefeito Rodrigo Pezão, ao vice-prefeito Rogério Franciscini, logo mais também, à noite, estarei na cidade de Cruzeiro do Oeste, nas cidades do dinossauro, como diz o Casquel, grande abraço, à cidade da prefeita Helena Bertoco, vice Oswaldo Farinazo, eu tenho certeza, que essa cidade está em boas mãos, né, tanto com a Helena, prefeita, e o vice Oswaldo Farinazo, eu falei pra, aqui no ar, que é que tem que fazer igual o Pezão, Pezão pegou o vice dele, fez já uma sala do lado, pra atender o povo, pra estar ali trabalhando, né, Pezão, para, é, porque o povo fala assim, que vice-prefeito fica muito escanteio, lá em Tapejara não é assim não, lá em Tapejara o vice-prefeito trabalha, Rogério Franciscini, que fez um excelente trabalho, como vereador, como presidente da Câmara Municipal de Tapejara, fez um excelente trabalho, então, Helena Bertoco, faz uma sala aí pro Oswaldo Farinazo, coloca aí do lado e coloca o homem pra trabalhar, isso, né, aqui também o boas tinha que fazer uma sala também, pro Gerson, colocar ali pra atender o povo, né, enquanto o prefeito tá pra Curitiba, Brasília, buscando recursos, fechando contrato com deputados, né, acompanhando obras, o vice-prefeito tá lá atendendo o povo, né, fazendo, pegando toda a reivindicação, e fica muito bom, digamos, todo mundo tem que trabalhar, vamos lá, Nilce Amar, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência, Rosilene, um grande abraço, tá bom, Rosilene, Lia, um abraço, Oi, Giba, estou assistindo você, mostrando Tuneiras como está linda, amei, né, Deus cuide, né, amém, Deus cuide, cuida de vocês, né, diz ela que amou aí as obras de Tuneiras do Oeste, gente, Tuneiras do Oeste tá ficando um espetáculo, eu vou ver se amanhã consigo a imagem, pra mostrar o centro da nossa cidade, tá ficando muito bonito o centro, isso aqui é a nossa praça, isso aqui será o cartão postal, olha aqui a igreja matriz, grande abraço ao padre Guerindo, grande abraço ao padre Guerindo, ó, comedor de frango, gosta de comer o frango com polenta, eu e ele, rapaz, nós estávamos brigando, esses, esses, esses desatrais aí, ele veio aqui em casa, e eu prometi um frango pra ele, depois de dois anos, eu fui fazer o frango com polenta, aí nós brigamos, pra ver quem comia mais frango, pensa, eu gosto de frango, mas o padre Guerino, vamos lá, vamos lá, deixa eu mostrar pra você, então, mostrando a praça, mostrar a escola também, municipal aqui de Tuneiras do Oeste, né, hoje, um programa especial aí, pra Tuneiras do Oeste, né, obrigado pelo carinho da audiência de vocês, aí, ai, gente, se você quiser convidar eu pra sua casa, pra comer um frango com polenta, né, aí, você pode perguntar, Giba, você gosta, você gosta de, 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 de frango com polenta, vixe, meu Deus, mas gosto, mas como, eu não sei como que não nasceu ainda a pena em mim, porque eu tanto, com frango, hein, meu Deus do céu, ai, 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 o pessoal que trabalha nessas empresas de, aves de frango, essas pessoas que trabalham assim, em aviários, né, eles não gostam muito de frango, rapaz do céu, eu chego, o que que tem pra comer frango, não, pelo amor de Deus, frango aqui não, frango, nós já dorme pensando em frango, né, passa a noite cuidando de frango, você vem pedir frango aqui, aí não dá, ai, ai, vamos lá, deixa eu tomar meu cafezinho, um cafezinho pra todos vocês aí, que estão nos assistindo, né, em pleno, o almoço tem que tomar um café, reforçado, um café aí sem açúcar, o tal do gordinho aqui, é, rapaz, o, 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 esses dias, rapaz, deixa eu tomar um golinho, esses dias, eu fui com a minha noiva, ela falou, vamos fazer uma caminhada aí, né, falei, vamos, que hora, tá o óleo, então beleza, tá o óleo, nós sai, e aí, ela foi fazer uma caminhada, entramos ali na boiadeira, fomos lá no pé de galinha, né, ela tava andando, assim, falando, eu falei assim, ué, mas você tá parecendo aqueles meninos de bicicleta, querendo ir pra praia, e a foi andando, falei daqui a pouco, não, chega aí Camorão, né, mas não, aí entrou ali na, na, no pé de galinha, o Dian, pensa, pensa que eu vou falar o negócio seguinte, Vi, é, minhas pernas, tá aguentando o corpinho não, tá, ai, 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 vamos lá agradecer os nossos parceiros, pessoal que sempre aposta, aqui no portal Giba Notícias, é por eles e por vocês que nós estamos aqui no ar, né, Percio Bonetti, Engenheiro Civil, esse eu garanto, um grande abraço, Pércio, também agradecendo o Gonzales Cardo, nosso amigo Gustavo, lavando o seu carro com carinho, agradecendo o supermercado de Pascoal, qualidade e atendimento, que fazem a diferença, agradecendo também farmácia Santa Antônio, nosso amigo Serginho, Funayama, essa é a nossa farmácia, tintas do Zé, a casa de tintas mais completa de Tuneiras do Oeste, você pensa, o Zé coloca na lata, Loboarte Impressão Digital, aqui a sua empresa aparece, a Academia Intense X, sua saúde levada a séria, da nossa amiga Jennifer, Escritório Brasil, há mais de 30 anos, atendendo o Tapejara e Tuneiras do Oeste, agradecendo o Móveis Fragoso, tudo de bom para você, alô Daniel, agradecendo também, instaladora Fiolar, do nosso amigo Felipe, a gigante de Tapejara e Tuneiras, EJ Branco, Construtora, O Sonho da Sua Casa Própria, começa aqui, Odontologia, doutora Tamara Cristina Ligeiro, cuidando da nossa saúde, Agropecuária e Pet Shop, do nosso amigo Leandro e Viviane, em Tuneiras do Oeste, Escritório Contável Perfeito, em Cruzeiro do Oeste, um grande abraço, há mais de 60 anos, em Cruzeiros, alô Alternativa Modas, a gigante de Tapejara, e também na cidade de Cruzeiro, vamos lá, Ceará Materiais para Construção, em breve, aqui em nossa cidade, e deixa eu falar para você, do posto Manaim, atenção para essa, abastecendo o seu carro, acima de 20 reais, você ganha um cupom, para concorrer a uma viagem, para Maceió, isso mesmo, tudo pago, hotel pago, viagem, avião paga, café da manhã, tudo pago, é tudo por conta, da rede de postos Manaim, rede de postos Manaim, tanto na cidade de Cruzeiro do Oeste, Moreira Salles, e Cianorte, um grande abraço, rede de postos Manaim, na cidade de Cruzeiro do Oeste, Moreira Salles e Cianorte, abasteza o seu carro, acima de 20 reais, e ganha um cupom, para concorrer, a essa viagem, para Maceió, parabéns aí, ao pessoal do posto Manaim, ao Silvio, o proprietário Silvio, que está internado, as nossas orações, que em breve, esteja junto com a gente aqui, tá bom Silvio, e a família, nós estamos aí, torcendo pela melhoria, do nosso amigo Silvio, vamos lá, Rogério Francisquini, agora em pouco, eu falei de você Rogério, falei que o Pezão, colocou você para trabalhar, você quer ser vice-prefeito, meu, o Rogério falou, quero, então beleza, só que aqui, não tem negócio de vice, ficar dentro de casa não, aqui tem que trabalhar, o Pezão já fez, um escritório ali, para ir do lado, e falou, você vai atender o povo, vai cuidar do povo, fica aí, atento, vamos, vamos juntos, buscar recursos, vamos, fazer Tapejara andar, então parabéns, eu tenho certeza, Tapejara, está em ótimas mãos, e aqui eu profetizo, aqui eu falo algo, e lá na frente você vai falar, Pezão é o futuro deputado estadual da nossa região, temos que ter pessoas aqui da nossa região, que conhecem a nossa terra, então nós precisamos muito, que o Pezão, em breve, depois de terminar o seu mandato, como prefeito Tapejara, possa ir se lançar, como deputado do estado, da nossa região, e conta comigo, Boa tarde, grande abraço Leia, obrigado pelo carinho, Sabrina Souza, obrigado pelo carinho da audiência, a Elisângela Covado, está danizada, ai, 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 vamos lá, olha gente, ontem eu mostrei, de profissionais de saúde, uma enfermeira, que não aplicou a injeção, do Covid-19 certo, hoje eu recebi, ontem, a noite eu recebi, vários vídeos, e eu vou passar aqui amanhã, para você, amanhã eu vou estar passando, esses vídeos aqui, para você, você vai ficar, olha, de queixo caído, não é só um, vários profissionais, brincando, dá de aplicar a vacina, eu acho que, tira para vender, ou para aplicar no parente, só pode, só pode isso, não tem outra explicação, não tem outra explicação, alô Felipe, um grande abraço, nosso amigo Felipe, lá da Violar, o Felipe, o Felipe, o ano passado não deu, mas esse ano eu vou ver, se eu consigo, eles tem lá, um kart que fala, uma pista lá, que pega aqueles carros lá, e vai no barro e tudo, eu quero filmar, e o Felipe, eu sou doido para trazer ele aqui, na sala VIP, ou no programa, identidade, mas para ele falar, só com a caixaça na cara, só isso, grande abraço, Felipe, da Violar, nosso parceiro, desde quando nós começamos, o programa aqui, praticamente, um ano só, que ele ficou fora, mas todos os anos, vem com essa parceria, apostando, né, e por isso, que é esse sucesso, a gigante em materiais elétricos, é a Violar, do nosso amigo Felipe, grande abraço a ele, a irmã dele, toda a família, né, que trabalha aí, de uma forma sensacional, e outra coisa, você que está construindo aí, pode pegar, e comparar o preço, você vai lá, faz o orçamento, para fazer a instalação elétrica, da sua casa, desde o padrão, a tomada, leva lá para o Felipe, se ele não fazer mais barato, você vai lá, você está mentindo, o cara é fera, o que ele puder fazer, ele faz, pode ter certeza aí, né, a mulher dele vai para o céu, que vai aguentar o Felipe, mas vem assim, gente boa, Henrique, um grande abraço, obrigado pelo carinho, da audiência, e aí, hoje, nós estamos destacando, Tuneiras do Oeste, mostrando a nossa escola, né, esse caminhão aí, guincho que está aí, é da Fiolar, né, olha lá, subindo toda a estrutura aí, da escola, da quadra esportiva, isso mesmo, então, essa é a nossa escola municipal, prefeito Boia, né, olha, vem fazendo a diferença, daqui quatro anos, a cidade de Tuneiras do Oeste, será irreconhecível, pode ter certeza disso aí, porque não tem, fala para mim, uma obra pequena, que o Boia fez, não tem gente, ó, Centro Mutiuso, que é o ginásio esporte, escola municipal do Marabá, escola municipal aqui de Tuneiras do Oeste, asfalto de Aparecida, quadra de Aparecida, asfalto em Aparecida, asfalto em, no Marabá, estradas, né, mais de 60 quilômetros, e readequação de estrada, não é, né, não é patrolando a estrada, não, é readequação, é levantando estrada, fazendo aí, as galerias, gente, é, é gigantesca, e aí a nossa praça central, né, também a prefeitura, é tudo isso, não tem uma obra pequena aqui em Tuneiras do Oeste, então, hoje o programa é especial aí, para Tuneiras do Oeste, beleza? esse é o plantão, e amanhã, amanhã eu vou mostrar para vocês, ontem eu mostrei, as pessoas, profissionais de saúde, né, é, lá de, de, de Pernambuco, né, eu não sei que é lá para aquela banda lá, né, é, o que que aconteceu? Não estava aplicando a vacina do Covid-19, vai lá, dava picada, colocava já o algodão, falou, tanto beleza, e as pessoas começaram a filmar, e ontem eu passei aqui no programa, e a noite, e amanhã encheu de vídeo, e amanhã eu vou trazer para você, um monte de vídeo de pessoas, brincando com a saúde, por pilantra, vagabundos, nós vamos mostrar aqui, para você no portal, Giba Notícias, vamos mostrar mesmo, pode ter certeza, Rosângela, Franciscini, um grande abraço, obrigado pelo carinho, também Odila, um grande abraço Odila, obrigado pelo carinho da audiência, nós estamos aqui, metendo bronca, e vamos para cima, a longiva, para cima deles, e aí, 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 e aí,